Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí o resultado das votações, acredito que até antes do que estava previsto, né? Será que era dia 18 mesmo que eles tinham previsto? Enfim, eu não lembro, eu não lembro, mas eu fiquei surpreso, pra mim passou muito rápido. E a gente tem aí poucas surpresas, mas acho que todas elas, na maior parte delas, foram até boas, vai. Primeiro a gente tem Cassiopeia como líder de Forrest, né? Que não é nenhuma surpresa, a gente tinha cantado isso antes. Mas ela provavelmente, eu tava falando assim do lance de ela estar sentada num trono, a animação ser complicada, a gente viu isso com a Korra, né? A Korra, ela tá numa posição sentada, a animação dela ficou muito boa, a Cassiopeia deve ter algo parecido. Os braços se agitando muito, né? Compensando as pernas que vão ficar estáticas. Darksebra e Melissa pra Sorge, ainda bem que o Hedgehog não chegou, ainda bem. Até queria outros, mas melhor era do que o Hedgehog, não vou ficar tão triste se eu tirá-la. Ah, mas não vou ficar triste se eu tirá-la, né? Até que é interessante. Embora seja bem difícil tirar o Albert pra colocá-la, mas quem sabe em alguns decks específicos eu não coloque ela. Wizards of Oz, nenhuma surpresa aqui. Phyline, nenhuma surpresa até aqui. A Isha, a Isha foi quem venceu aquela disputa acirrada, a Waifu Wars ali, né? De Shadow, que tava meio aberto, né? Entre séries, a Isha, mas principalmente entre a Isha e Dark Alice, né? Foram braçada, braçada ali e a Isha no final conseguiu uma votação melhor. E eu tô curioso pra ver essa animação porque ela vai tá de costas, né? Como líder. Ela tá meio de lado, meio de costas, né? Então tô bem curioso pra ver como é que essa animação vai rolar. E como eu falei pra vocês, lembra? Tá vendo o que eu falei pra vocês? Spawn of the Abyss tava ganhando, mas o poder das loles, gente. Loles no Japão. Loles no Japão. Não se pode subestimar o poder das loles no Japão. Então é Medusa. Não acho que é tão ruim, mas eu preferi o Abyss, embora não tenha como ganhar das loles, né? E aqui a gente tem uma surpresa um pouquinho maior, né? Que é a Alexiel, como líder de Haven. Mesmo com a vantagem que a Aether of Whitewing tava colocando. Mas eu sempre colocava a Alexiel como ainda na disputa junto com a Tenko, né? E a Alexiel, também já alertei isso daí, ela tem um lore muito forte em Granblue Fantasy. A expansão é a Granblue Fantasy, eu acho que isso fez a Alexiel ser a líder de Haven. Não acho ruim, tá? Não acho que ela vai ser uma líder ruim. Esses cristais em volta dela vão ter uma animação bem legal. Provavelmente é aquela coisa, né? Eu não gostei desse líder, eu não gostei daquele líder, no final todo mundo vai querer todos, né? Principalmente porque a Orcs ganhou. A Orcs ganhou. Toy Soja no final não trollou. A Orcs acabou ganhando, felizmente. É discutível se você queria Orcs, Deus Ex Machina, Nua. Bom, eu votei no Nua, tá? Pra mim era Nua em primeiro, Orcs em segundo. E Zwei em terceiro. Porque eu gosto muito do lore deles, né? Desse lance mais dramático ali dos Puppets. Eu gostei bastante e tô muito feliz de ver a Orcs aí como líder. Especialmente pelo risco que tinha do Toy Soldier ser o líder, né? Então basicamente são líderes aí que... Forrest, eu ficaria feliz se eu tirasse. Melissa provavelmente não vai substituir o Albert, mas... Não é um líder mesmo e pode ser interessante. Em alguns momentos eu até vou usar. A Wizard of Oz, eu vou me sentir muito feliz de me despedir da Isabela. Sinto muito a Isabela, mas... Não dá, né? Eu prefiro o outro líder. A Filene também é uma outra que... Rowan, sinto muito, cara, mas... Se tiver a Filene aí, você dançou. A Isha vai me criar problemas com a... Com a Cerberus, né? Mas talvez eu reveze as duas caso eu tire. A Medusa eu revezaria tranquilamente com a Dark General, né? Até porque... Apesar de ela ser... Eu não tenho uma Loli ainda, né? Eu não comprei a Vamp, né? A Venia. Então seria uma Loli pra variar, embora não seja muito nesse lance de Lolis aí. Mas legal que ela tem o lance das cobras, né? Se você for ver a animação da Star Forge Legends do trailer... Você vai ver uma animação da Medusa lá. Deve ser algo parecido. Eu acho bem legal esse lance dela, né? Especialmente se, por exemplo, um deck de Blood ganhar suporte pra ela jogar. Aí vai ficar muito legal se eu jogar com ela num deck que ela joga também. A Lexiel... Eu achava uma personagem interessante. Em Raven nada me incomodava muito. Porque tem que é interessante. A personagem é legal, também é bem diferente. A Aether of Whitewing é linda, 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 linda. A Lexiel... Eu também acho legal o lance dessas asas, desse lance sagrado ali. E a Snow White também. Então não tinha opção ruim pra mim, né? Talvez eu... É que pra mim, sinceramente, eu não tinha muita preferência entre elas todas, não. Eu acho que o que viesse tava bom. Embora eu tenha votado no Heavenly Knight, né? Mas já encarei a realidade logo de início que ele não ia ser o líder. E a Orcs aí é uma que eu vou ficar muito feliz de tirar. Mesmo que eu tenha a Spinaria, eu revezaria com ela. E provavelmente ela ganharia da Spinaria na minha preferência. Embora a Spinaria seja muito bem aí. Então tá aí o resultado, né? Nossas previsões... Nada saiu muito dessas previsões nossas, né? A surpresa que a gente teve foi positiva. Eu indicaram dessa forma, que tava torcendo pros Toy Soldier, enfim. Eu lamento um pouquinho pelo abismo ter chegado, mas eu já previ isso daqui. Então, parece que os dados do Game With, realmente, eles antecipam bem a realidade, né? Isso é importante pra na próxima votação, no próximo aniversário, a gente já ter em mente. Game With antecipa muitas tendências. Se você conseguir analisar com os efeitos externos adequados, você vai conseguir prever praticamente todos os líderes como a gente preveu aqui, né? Previu, aliás. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima. Tchau, tchau.